Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Paulo Motores, espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês no vídeo de hoje vou estar trazendo todos os detalhes de cada peça, peça por peça que compõem os kits de transformar motocicleta em triciclo, para uso agrícola, para cadeirantes ou esporte diversos usos de acordo com a necessidade de cada pessoa esse vídeo vai ser um vídeo bem explicativo onde eu vou tirar todas as dúvidas que gerou aí nos outros vídeos que eu vi o pessoal comentando bastante, nesse vídeo eu vou tentar esclarecer todos vamos começar aqui pelo sistema de freios que compõe o kit é utilizado um cilindro mestre de freio traseiro, no kit completo vai todas essas peças que eu vou citar nesse vídeo cilindro mestre, vai uma pinça de dois pistons de excelente qualidade para poder estar segurando o projeto bacana vai flexível de freio, disco de freio, então o sistema de freio ele vai completo para ser instalado sistema de diferencial galera, que também gerou muita dúvida aí nos outros vídeos esse aqui galera é um diferencial do Gol, ele é totalmente retrabalhado se você pegar um diferencial original não vai servir, ele vai totalmente retrabalhado para servir certinho ali na flange que a gente faz sob medida então vamos falar um pouquinho sobre o sistema de diferencial e sobre a flange ali que é um dos principais itens aí que compõe o kit que faz esse kit ser tão bom por ter o sistema de diferencial galera, aqui está sem as engrenagens porque eu tiro para fazer limpeza que eu vi o pessoal comentando muito, perguntando se não tinha as engrenagens galera, tem as engrenagens sim, porque sem as engrenagens o diferencial não funciona eu tiro para efetuar a limpeza então vamos falar um pouquinho sobre o diferencial eu vou estar pegando a flange aqui galera para mostrar para vocês mais de perto ali como que ela funciona essa flange ela já está montada só não foi feito pintura ainda é uma flange fabricada em aço 1045 toda usinada e soldada em alta amperagem então a gente tem um produto aqui eterno esse daqui não vai dar problema nunca mais a galera, então na parte superior é alojado o disco de freio vai prontinho para uso na parte inferior aqui vai alojado a coroa a coroa ela pode ser utilizada tanto da Abrois quanto da CRF 230 se for um triciclo agrícola recomendo utilizar essa coroa que a gente envia para vocês da CRF 230 que vocês vão ter mais torque aí no triciclo caso for para uso diário, uso de rua aí para o pessoal brincar ou até mesmo para cadeirantes aí para facilitar a locomoção pode-se utilizar uma coroa da Abrois que vai funcionar muito bem lembrando que ambas servem perfeitamente aqui na flange que a gente fabrica então essa flange ela veste aqui no diferencial eu vou mostrar para vocês essa flange aqui ela está sem os parafusos aí como é que ela é sem os parafusos é a mesma flange só que essa daqui está pintada ela veste aqui no diferencial então vamos lá vestiu perfeitamente no diferencial vou colocar aqui para mostrar para vocês mais de perto como é que funciona então aqui ó vai a coroa isso aqui ó facilita até mesmo na hora de montar aí para vocês a coroa serve aqui ó perfeitamente olha só que bacana galera parafusa né os parafusos bate certinho aí a furação vocês vão pegar o disco o disco vem aqui por cima parafusa aqui o disco também a furação aí ó bate tudo certinho os parafusos que compõem a flange vai tudo junto com o kit tá galera e teoricamente está pronto aí o diferencial para suportar o diferencial ali na balança galera a gente utiliza aqui ó dois mancais para segurar o diferencial e dois mancais para segurar os eixos que eu vou mostrar para vocês logo em seguida então a flange ela funciona dessa forma tá muita gente tem dúvida ah o diferencial vai trabalhar seco não galera o diferencial não trabalha seco e eu desenvolvi esse sistema aqui ó com o graxeiro o que acontece ele bate perfeitamente aqui ó com o furo do diferencial esse aqui tem só que eu ainda não fiz a instalação do graxeiro tá então aqui fica as engrenagens do diferencial vocês montam aqui a capa e através de um engraxador vocês vão colocar aqui ó por volta de 700 gramas de graxa e vocês não vão ter problema com lubrificação vai funcionar perfeito vez ou outra é interessante recomendável colocar um pouquinho de graxa via aos graxeiros tá tem dois graxeiros aqui ó pra fazer ali a lubrificação então funciona perfeitamente o primeiro kit que eu fiz até inclusive o triciclo tá ali fora tem mais de três anos utilizando esse sistema não teve desgaste funciona perfeitamente tá galera então a parte de transmissão acredito que ficou bem detalhada pra vocês tá então essa aqui constitui pela parte da transmissão questão dos eixos galera não gerou muita dúvida isso também os eixos essas duas partes aqui ó elas alojam perfeitamente dentro do diferencial aonde que vai ser feita a tração galera o eixo não puxa os dois puxa os dois juntos se você estiver andando reto se você for fazer a curva vai ter o diferencial pra facilitar pra ajudar a fazer curva entendeu por isso que não se pode utilizar eixo reto em triciclo se colocar eixo reto em triciclo galera vocês não vão conseguir fazer curva de forma nenhuma tá então aqui são os eixos um eixo é maior que o outro porque fica deslocado a corrente ali ó porque moto fica um pouquinho mais estirado pra fora então um dos eixos é menor mas depois de montado as rodas fica alinhada perfeitamente aí no kit o eixo galera é fabricado em aço 1045 tá uma barra trefilada usinada e soldada aqui por nós mesmo de alta amperagem tá e depois a gente faz aqui a usinagem o eixo fica perfeito tá utilizamos aí a fresa do gol pra utilizar a cubo do gol tá a gente consegue utilizar rodar o 13 aí com a furação 4x100 ou qualquer outra roda que tenha a furação 4x100 então esses aqui são os dois eixos que compõem o kit também lembrando que eu tenho esses dois eixos aqui pra vender separadamente qualquer uma dessas peças que vocês estão vendo no vídeo eu tenho pra vender separadamente também caso alguém de vocês queira montar um projeto diferente lembrando que o site pra venda o site oficial do Paulo Motores vai estar na descrição meu whatsapp também vai estar caso alguém queira esclarecer algumas dúvidas dois rolamentos que vai segurar o eixo tá e dois rolamentos que vai segurar o mancal as duas porcas pra poder fixar os cubos nos eixos vão também vai os dois cubos vai a corrente aí pro sistema e uma das principais que é a balança essa balança que ela se trata de uma balança que ela foi confeccionada pra uma CG125 na verdade a balança da CG125 ela é compatível com a CG150 CBX200 estrada com aquela moto importada a Maxer também serve perfeitamente tá caso é uma moto diferente consulte lá no site do Paulo Motores ouvi o whatsapp que eu tenho balança pra diversas outras motos a balança é totalmente confeccionada em aço 1020 com solda de alta amperagem proporcionando alta resistência e durabilidade do conjunto galera eu vou colocar os mancais ali em cima só pra ilustrar pra vocês pra vocês verem como é que é se surgiu alguma dúvida em relação ao kit vocês podem deixar no comentário ou se achar mais conveniente mande aí no whatsapp a sua dúvida peço a compreensão de vocês que eu não consigo responder de imediato no whatsapp pelo grande número de mensagens mas a gente vai respondendo assim como possível lembrando que as vendas a partir de alguns dias aí atrás só estão sendo feitas no site do paulo motores ou diretamente comigo não estamos mais fazendo venda desses kits no mercado livre tá bom fiz a montagem a pré montagem dessa balança aqui só pra vocês entenderem um pouco melhor como funciona ali o sistema do eixo com os mancais tá então lembrando que aqui vai as engrenagens aqui vai a capa né que no caso é essa capa aqui com o disco e coroa e os dois eixos tá aí funciona dessa forma tá vendo olha só que bacana então galera o kit é esse ele vai pronto pra uso a única coisa que será necessária quando você fazer a instalação é apenas utilizar uma furadeira de mão mesmo e fazer um furo 10 milímetros aqui que é coisa bem simples e fazer a instalação e aperto que vai tudo prontinho aí pra vocês tá se gerou alguma dúvida deixa nos comentários e não esqueça de acessar o nosso site que é o Paulo Motores que vai estar na descrição do vídeo onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ver todos os produtos que a gente pode estar oferecendo aí pra vocês um grande abraço pra todos espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha solucionado as dúvidas que vocês têm a respeito dos kits tá e até o próximo vídeo valeu tchau